Qual é o meu primeiro compromisso todo dia? Hoje é dia da sua audiência. Eu só quero a minha filha. Eu sou mãe, entendeu? Eu quero a minha filha. Não vou superar, meu irmão. Poderia adotar um outro, hein? Porque eu não adoto alguém que está precisando. O Ferdinando, por exemplo. Gente, mas que isso? A família busca a pé? Sou eu, Marinalva, a tua mãe. Mãe? A branca tua mãe vem. Do México, cara. Nossa, o que é isso? Congela. Gente, essa história não pode ser verdade. Arrampou o cabelo. Você não faz ideia do bafo que está rolando aqui hoje. Vocês trabalham com o que mesmo? Ramo de entretenimento. Apontador de jogo de bichos. Esse povo acabou de chegar, você não sabe nem quem eles são de verdade. Mas sou a minha família. Não seria o caso de reeducar. Adestrada. Gente, sim. Você vai mexer? Tu vira na mesa? Vamos devagar, por favor. Eu sou muito sua foda, admiro demais sua costura. Quer me ensinar agora a comer um macarrão? Não tem não a farinhazinha para dar uma liga aí e fazer um capitão? Eu não tive a ideia da ideia. Cabeça, ombro, suede e pé. Eles são a única família que eu tenho para amar. Isso, tá parecendo uma novela mexicana, né? Marcelo Cerrado em... Crew em Família. Gente, show do Village People, hein? Adoro. Não, é a polícia mesmo. Eu adoro essas reviravoltas de final de novela. É filme, amor. Você quer cinema, hein? 6 de setembro nos cinemas. Faço todas as vozes, querem ouvir? Eu estava de folga no corpo de bombeiros naquela tarde. Foi então que eu olhei para cima e vi o bombeiro Brian. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.